Olá pessoal, hoje eu tô aqui pra provar Drip Coffee mais uma vez e eu escolhi da Orfeu Cafés Especiais. Na verdade, esse aqui eu ganhei e a minha esposa Gabi me deu e eu decidi trazer aqui pro canal, obviamente. Eu gosto de compartilhar com vocês as minhas impressões e é a versão intensa. E aí, café é forte ou café é intenso? Deixe aí nos comentários que eu quero saber. Hoje é o dia de provar, então, esse café aqui. Se você ainda não é inscrito no canal, já deixa a sua inscrição. Afinal, tem muito vídeo aí sobre café, experimentando café, tem receita, tem cafeteira, tem tanta coisa e tudo é pra te ajudar. E pra você que ainda não sabe, merchan no início desse vídeo, a gente lançou o Café Ruschel, o café aqui do canal, um café especial. Se você quiser comprar o seu, tem link na descrição. Já trouxe aqui Drip Coffee no canal. Se você não sabe ainda, não viu esse vídeo, Drip Coffee nada mais é que um café de bolso, ou seja, um café portátil que vem em um sachê. Muito prático, você pode levar pra onde quiser, somente vai precisar de um pouco de água quente pra fazer ele, claro, uma xícara. Mas é como se fosse aquele sachê de chá, sabe? É mais ou menos por aí. Claro que os preços são um pouquinho mais elevados do Drip Coffee pela sua composição, enfim, o que ele precisa. O chassê... chassê... sachê, melhor dizendo. A estrutura dele que você precisa, então ele acaba tendo um valor um pouquinho agregado. Normalmente eles estão na faixa de R$13,50, R$5. Mas vamos voltar pro Café Orfeu, que é de quem eu vou falar hoje, vou provar ele sem mais enrolação. Vou abrir ele. Cadê a marca pra rasgar? Aqui, achei, no ladinho. Rasga ele. Já abri o meu, nem nem embalagem com vocês, mas calma. Já tenho experiência, eu imagino. O café em sachê, eu tô com uma dificuldade de falar sachê, 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 sachê. Essas abinhas do lado, que a gente só abre, é muito simples, gente, é muito prático, ele destaca quase sozinho. É só colocar aqui em cima da nossa xícara, bem bonitinho assim. Por que eu tô falando desse jeito? Vamos ver se ele tem uma forma fácil de abrir, imagino que ele tenha. Olha, é só destacar, simples assim. Por que não lê o manual, né? Vai fazendo as coisas sem olhar o manual. Coisa de brasileiro. Aí, já tá abertinho aqui o nosso drip coffee, o nosso café de bolso. Vamos às instruções antes da gente fazer o nosso café. Rasgue o filtro na linha indicada, rasguei já. Puxe as alças laterais do filtro e encaixe na borda, encaixei já. Coloque água quente lentamente até a metade do filtro, espere por 15 segundos. Depois, coloque água novamente, só que dessa vez até a borda, preenchendo o filtro por completo. Espere o café ser filtrado e pronto. Se preferir um café mais suave, adicione mais água. Quantidade de água sugerida por sachê de 80 a 120 ml. Dá um café curto. Eu tenho aqui mais ou menos 120 ml de água, que é o que eu vou fazer o meu café. Procura fazer dentro das indicações. Claro que se você gosta de um café mais suave, coloca mais água. Mas eu recomendo fazer na indicação, provar e qualquer coisa. Dá um pouquinho mais de água depois, como o café americano. Acho que é que se coloca uma aguinha depois. Enfim, tem um tipo de café que se faz assim. Mas vamos lá, se tem mais alguma informação importante. Café filtrado individual, certificação de origens, das fazendas Sertãozinho, Sul de Minas e Mogiana. Já provei café Orfeu aqui no canal. Café Orfeu é muito bom. Tem várias premiações esse café aí. Se você tiver interesse, quiser provar, com certeza vale a pena. Tem um valor agregado um pouquinho maior, mas claro, né? É pela qualidade do café que você vai estar consumindo. Vou colocar o lixinho aqui de lado e depois vai separadinho para reciclagem. Aqui a gente separa todo o lixo. Mas sem enrolação. Eu gosto de enrolar, parece. Não, não que eu goste. Mas eu acabo sem querer enrolando um pouquinho. Então vamos lá. Antes que a nossa água esfrie, lembra de não ferver a água, porque a água fervida queima o café. E você não quer um café queimado. Vou colocar até a metade. E espero os 15 segundinhos aí. Aí agora vamos até a borda. Como eu estou fazendo com 120 ml, eu imagino que não vai caber tudo de uma vez. Eu acho que 120 vai ser muito. Eu vou deixar aí nas 100 ml mais ou menos, tá bom? Faz aí ao seu critério. Lembrando que você fizer 80 ml, que é o que diz ali, ele vai ficar mais intenso. Então depende aí de como você gosta do seu café. E aí, é intenso ou é forte? Deixa aí nos comentários que eu quero saber como você chama o seu café. O seu café que não é suave. Que não é fraco. Como ele é? Intenso ou é forte? Trouxe uma outra xícara aqui do lado pra tirar ele e não ficar fazendo sujeira. Meu drip coffee então tá pronto da Café Orphel. Eu vou provar agora e eu vou ser sincero com certeza com a avaliação, como eu tenho sido. O gosto é bem intenso. Ele é bem marcante assim, fica no paladar realmente. Eu gosto desse gostinho de achocolatado que tem, de chocolate, ou melhor, que tem em alguns cafés esse aqui tem isso. E por ele ser intenso, ele tem aquela coisa da persistência do sabor. Depois que você tomou a finalização dele, ele persiste. Ele fica um pouquinho aquele gostinho na boca, aquele amarguinho. É um café muito saboroso, achei bem interessante. E eu acho muito legal essa praticidade, poder levar o sachê. Só precisa de uma água quente. Água quente às vezes é mais fácil de conseguir onde você estiver. Pode aquecer no micro, pode esquentar numa chaleira, pode... Enfim, tem várias formas de conseguir água quente em algum lugar. Às vezes o pessoal te dá até, enfim. Tem alguns lugares aqui no Rio Grande do Sul, não sei se em outros estados. Deixa aí nos comentários se tem aonde você mora. E tem água quente em algumas praças, em alguns locais, assim. Porque o pessoal toma bastante chimarrão e acaba tendo água quente. Então você também consegue fazer o seu drip coffee num desses locais. Na minha cidade eu não achei ainda, eu moro em lojado, interior do Rio Grande do Sul. Não achei ainda um lugar que tenha essas águas quentes, assim. Claro, se você for em algum estabelecimento comercial e pedir um pouco de água quente, muitas vezes eles te dão, né? Isso é bem tranquilo. Mas enfim, drip coffee feito, drip coffee aprovado. Gostei bastante realmente dele. Eu acho, minha impressão, eu pensei que ele seria um pouquinho mais intenso, tá? Por ele ser intenso, eu achei que ele ficaria, né? Mais intenso. Enfim, eu achei ele até um tanto suave. Cuidei bastante a temperatura da água, cuidei a quantidade, fiz a proporção, tudo certinho. Mas enfim, acho que não dá pra reclamar também porque é um drip coffee. A gente não tá falando de um café feito numa moca, numa prensa, enfim, numa cafeteira expresso. A gente tá falando de um café que tava num sachê, né? E a gente fez, com certeza vale muito a pena. Eu acho que questão do sabor, se a gente for comparar por praticidade com cafés instantâneos, nem tem como comparar. Mas enfim, fica aí a minha avaliação do café Orfeu, versão drip coffee intensa. Se você já provou, eu quero saber a sua opinião, deixa aí nos comentários.